MÚSICA Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Kai, e esse é mais um vídeo do canal Ragnachips. Bom pessoal, hoje eu tô aqui upando na Mag Dungeon 02, que é um lugar onde eu queria muito upar, vocês sabem, eu falei várias vezes em vídeo que não tinha PT e tal, e agora tá chovendo PT, mas infelizmente tem muitos fatores ruins, mas vamos lá, não vamos começar a falar de coisa ruim primeiro. Quer dizer, na verdade, é uma coisa ruim, mas vamos lá. Eu tô aqui, cara, upando na Dungeon, são 1 da manhã, eu tô upando desde as 8 da noite, ou procurando PT, indo e voltando, minhando e reatando PT, e eu tava 0% de 97% e tô 60%, isso é muito pouco, cara, muito pouco. Pro Renewal é muito pouco. Olha só que a Ombaro dando KS, desculpa o xingamento, mas eu não aguento, velho. Sério, tinha uns 5 Rangers dando KS aqui dentro da Mag Dungeon, cara. Agora uns 4, 3 foram dormir, porque são crianças de 10, 11 anos, e agora tem uns marmanjos aí, cara de pau, acordaram até agora, e dando KS na porcaria da PT. A outra ali falando AF, é foda, velho, é foda. E isso tá dificultando a minha XP, assim como a do meu grupo. Então, cara, se você é Ranger, você é da KS, eu te entendo, por um motivo. Porque às vezes o mob tá vindo, e você tá numa pontezinha como essa aqui, e você não tá afim de ter lá, é o direito seu, mata o mob. Tá certo, o Mob Train é contra a regra do Ragnarok, se você duvida disso, vai lá ler as regras no próprio level up, você não pode usar o Mob Train, que é carregar uma quantidade de monstros que você, por si só, não conseguirá matar, não é pelo grupo, é por você sozinho, você não sola o mob que você faz em Mag Dungeon. Então, você tá errado. Assim como ele também tá errado e dá KS, então fica uma coisa contra a regra e contra a outra. Só que ele tá se protegendo. Agora, velho, tem várias vezes que, por exemplo, eu puxei um mob aqui, certo? O cara tá ali em cima, eu passei em volta dele, ele vai lá e dá KS de propósito, velho, aí eu acho uma filha da putagem do caralho. Você tem o trabalho de proteger o cara, o trabalho de passar, e o cara vem e te dá KS, velho, isso é ridículo. Isso é ridículo. E depois, ainda vejo gente falando, ah, fiz Ranger, fez um arqueiro, tem uma semana, e eu tô aqui, ó, 1 mês, eu tô Ranger, 120, pô, lógico, velho, upando assim, quem não upa dando KS nos outros? Tá, que eu tô demorando pra caralho pra virar RK, mas é porque eu não jogo muito, porque eu não tenho muito tempo, eu tô viciado em LoL. Eu tô até pensando em voltar a fazer uns vídeos de LoL, porque quem fazia o vídeo de LoL era um outro cara, ele vazou, e eu não fiz porque eu não sabia jogar muito, mas de tanto eu jogar agora, eu tô começando a manjar das coisas, e será? Talvez eu volte a fazer vídeo de LoL. Não live, né? Porque live eu faço assim mesmo, jogando bem ou mal, não interessa, é importante interagir com vocês, mas vídeos de LoL eu não sei. Mas então, outra coisa que eu quero falar é o seguinte, galera. O canal, ele chegou a 3 mil inscritos, é, já passou da marca de 3 mil inscritos, e eu queria agradecer muito a vocês, e daqui a pouco eu tô chegando a 300 mil visualizações, então eu quero agradecer muito a vocês, valeu mesmo, galera que acompanha, principalmente a galera do RAG, que acompanha meu canal, porque é a galera em peso, muito obrigado mesmo. Eu não sei o que vocês vêm de tão legal no meu vídeo, tipo, eu sei, tá, meu vídeo pode não ser ruim, mas assim, eu não sei o que vocês vêm de tão legal, mas eu queria que vocês deixassem no comentário, então como eu não tenho ainda uma verba, um jeito de fazer um sorteio, alguma coisa, eu não tenho parceria com loja nem nada, é, eu queria que vocês deixassem no comentário, pra eu saber, como se fosse um, uma espécie de, de enquete, o que, por que que vocês assistem o meu vídeo, o que faz vocês assistirem o meu vídeo, sou eu, é o gameplay, é o RAG, é a curiosidade de saber o que eu tô fazendo, o que que é, o que que vocês acham de mim, o que que vocês, vocês gostam dos meus vídeos, eu queria que vocês deixassem no comentário, se for possível, eu ia ficar muito feliz. E, ah, outra coisa também que eu quero falar pra vocês, é que a Tamizinha veio me falar pro PM sobre o Ragnarok Online 2, que vai sair o servidor global, e aí ela me falou uma coisa de hoje, amanhã, madrugada, eu não entendi muito bem, eu não sei se ela me respondeu já, mas eu não entendi muito bem o que ela falou, então, eu tô, eu vou pesquisar aqui, que se o servidor global for abrir, eu posso até estar fazendo uma live, pra vocês aí, pra gente, né, fazendo uma live pra gente, pra mostrar o RAG 2, só que infelizmente vocês sabem que eu não posso fazer em 720p, com aquela qualidade, porque a internet aqui é uma bosta, então, infelizmente eu não vou conseguir uma qualidade boa, mas eu garanto que vai ser divertido, e vamos ver se eu não tenho lag no game, né, em game lá, jogando com a live, porque daí também não vai ser divertido, que eu vou clicar, vai demorar pra andar, eu vou morrer, vai ser chato, mas de qualquer forma, fazendo live ou não, se lançar o RAG 2, eu vou fazer um vídeo, é, passando um gameplay de 20 minutos das primeiras impressões, depois eu faço uma análise sobre ele, quando eu tiver mais, mais fodástico no jogo, caso eu vá realmente jogar, caso eu veja que o jogo é legal, e, e a gente vê aí, com o decorrer do tempo. Então, gente, eu fui na Oi, né, que o pessoal tava querendo saber, eu fui na WE, e, cara, tipo, foi massa pra caralho jogar na Nightwatches, o pessoal é muito organizado, tem uma tática muito boa, o pessoal é muito centrado, não tem discussão dentro da guilda de, ah, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, você manda o cara subir, o cara desce, manda o cara pro lado e vai pro outro, não tem, é uma organização 100%, eu fiquei muito feliz com isso, realmente eu gostei muito do clã, e pretendo ficar aqui nele, se eu não for quicado, caso eu falte uma Oi, alguma coisa assim, mas, então, beleza. E pra quem, como sempre, acompanha aí os vídeos do Asgard Update, pra saber o que que veio quarta-feira aqui no servidor, opa, abriu os equipes aqui, do Personal Sorcerer, vamos ver, Full Wedding, Jaqueta Brilhante de Ares, ih, cara, tô invadindo a privacidade do maluco, não pode, brinques. Mas, então, pra quem quer saber o que vem toda quarta-feira aqui no Asgard, né, e tem a curiosidade, de não estar jogando, não tá com rag instalado no PC, essa semana veio um item chamado Neuralizador, que pra quem não sabe, reseta as suas habilidades, para que você possa distribuir os pontos de habilidade. Isso vai ser muito útil, eu até queria um Neuralizador desse, porque minha build, ela não tá, não tá ruim, não vai estragar a build por isso, mas tem algumas coisinhas que tão erradas, que eu achei que ia ser melhor assim, mas agora eu tô preferindo assado, e não tem como eu mudar, não sei qual Neuralizador, só que é 20k de hops, então, e eu não tô disposto a pagar isso, já que não é um erro tão grave que eu cometi, eu até paguei Neuralizador no Odin, porque eu comecei botando ferros no meu RK do Odin, e agora eu, e aí eu desisti, acabei fazendo de Ignition Break e ficou bem melhor. O outro item, que veio também aqui no Asgard, foi um Ticket, que possibilita você trocar por dois chapéus, um preto e um branco, que dá alguns bônus no seu personagem, e se eu não me engano, tem slot. Pra não ficar dúvida, o Tiratema tá os itens aí na tela pra vocês verem, com a descrição brevemente resumida. Beleza? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse Asgard Update, eu tô me esforçando aqui pra pegar RK, mas tá complicado, é KS, é PT meando, como sempre eu falo, e não adianta, eu não tenho um saco pra upar em Magmaring, eu começo a dormir, porque sério, é muito chato, você vai querer placa, 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 tipo, não tem o que fazer, aí você tem que ficar de frenesia indo e voltando, no meu caso, né, indo voltando de frenesia, e pega SP, e vai frenesia de novo, vai e volta, ou então ficar na espiral, que é mais sono ainda, então eu prefiro vir Mag, que eu tenho que estar ativo pra não morrer, e eu consigo ficar acordado. Porque, gente, são oito anos jogando de Cavaleiro, todo servidor que eu vou, Private ou não, é Cavaleiro na cabeça, e tem uma hora que a gente começa a enjoar. Eu gosto muito da classe, mas acreditem, não é que eu tô sem vontade de jogar, mas eu já tô meio demasiado de LK, eu quero virar RK logo, e botar pra... entendeu? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo, eu vou continuar upando com a galera aqui. Bom, vamos aproveitar que aqui tá na PT, um abraço aí pro Dolinha, Personal Sorcerer, Comfort, Make, Nick, lá do grupo do Asgard no Facebook, o Gabriel, sacerdote, o Hellbender, do... o RNG do clã Periquito de Fogo, show de bola, e o Izual, que tá aqui com a gente também. Valeu, galera, um abraço, e eu fui! E aí E aí